E aí galera, mais um vlogão começando aqui E meu, hoje Tô indo levar a bateria ali pro Marcelo Vocês viram no último episódio que eu larguei o Gol lá No Marcelo da Escape Total Ele tá fazendo pra gente aí O suporte de motor E o suporte de bateria E o Portuga pediu pra ele também diminuir lá a bucha Diminuir uma parada que ele vai falar pra vocês Beleza? Então como eu prometi pra vocês que eu vou levar vocês comigo nesse passo a passo Mesmo porque não tem esse conteúdo aqui na internet Então qual é a dificuldade de você trocar de motor, tá? Colocar um motor que não é do carro Então vou mostrar pra vocês esse passo a passo Apesar que é quase um AP Mas muda todos os suportes Porque era do bola Com gol quadrado Então muda muito Se fosse pra um bola Ficaria certinho Tá? Mas como não é Nós vamos ter que adaptar E você que tá chegando agora Tá vendo esse conteúdo pela primeira vez Pô Nós estamos montando um Gol GTI Colorado 9 e 2 Com a mecânica do Gol GTI 99 Gol, Paraty Não importa É a mesma mecânica do ano 99 Que é a mecânica 16 válvulas Beleza? Então Graças a Deus tá correndo tudo certo Tudo indo muito bem Mas assim Bem devagar, né? Mas faz parte Tem que ter paciência Por isso que nós já temos outro projeto Que é o nosso Uno Turbo Né? Que nós iremos começar também Não sei se já lancei esse vídeo Provavelmente agora nós estamos querendo Trazer dois vídeos por dia Na formatação nova do canal O único problema é que eu trabalho ainda Né? Eu não sobrevivo disso E não trabalho com isso Então Pro entusiasta aqui, bebê Tá bem complicado Tá? Pra trazer dois conteúdos diariamente pra vocês Vocês não sabem qual é a treta A dificuldade, diz aí Tá? Então por isso que é importante você se inscrever no canal Ativar os sininhos Deixar aquele turbo like Comentar Compartilhar Isso favorece Ajuda muito o canal a crescer Beleza? Então Sem demora Bora pra mais um conteúdo gigante Play! Legal, hein? Você é louco O canal vai pra outro nível Se prepare Então O último vídeo Foi bem rápido, eu acho, né? É... Tirei o carro lá do Portuga Do Portuga Vim pra cá pro Marcelo Nunca tinha vindo aqui no Marcelo Na escape total Foi a primeira vez Peguei esse betão Aí já chega com a câmera ligada Fica meio indelicada ali Nem deu tempo pra me chegar conversando Perguntando pra ele se eu podia gravar Muitas coisas desse carro aí, galera Viu? A grande maioria Tudo cash Tá? Tão pagando tudo Não é... Ah, tem canal no YouTube Tá tudo na parceria Não, não é assim não, bebê A gente tá pagando tudo É um e o outro ali Que aparece Pra dar uma fortalecida no projeto Então é bem complicado Então nós estamos chegando aqui Vamos ver Aí se ele dá uma explicação Tô vindo levar a bateria pra ele Que é a única coisa que ele precisa Pra depois a gente tirar esse carro daqui E levar lá para o pessoal que vai fazer Coletor e escape E aí Quem tá acompanhando aí Nós vimos o vídeo do Terror no Dina Dina Terror Como o escapamento Com o abafador lá atrás Dá uma boa restringida no carro Tá? Segura bem o carro Sei lá Vamos ver o que nós iremos fazer Acompanha aí que Vamos fazer coisa boa Ei Tá o tanto de carro da IP Car Marcelo pra quem não sabe É aqui no Aqui é São Bernardo Castelo Branco Humberto Castelo Branco De frente com a Copa Aqui ó É meio ruim essa entradinha da Copa Ainda bem que o cara do Corolla Quer entrar pra lá Eu quero entrar pra cá Pronto Fez a parceria O bolzão já tá ali ó Deu pra ver Espero que ele já tenha mexido nesse carro Que ele já tenha mexido Esteja mexendo Cara O Corolla que tava com ele Já tá no Portuga E esse carro tá ali Vamos ver o que tá acontecendo Aparentemente nada ainda Nada, nada, nada Nada de nada É galera Tô indo ali fazer um negócio Vou voltar daqui a pouco Marcelo vai me levar Num cara ali Que ele já fez alguns carros Algumas partes ali Eu acho que é um embelezamento Que o Machina já filmou Né Isso é legal pra caramba E é muito bom saber E é muito bom saber que um cara desse Que fez até o gol Com o motor Copaldi É aqui de São Bernardo Que da hora né mano O ABC rico ABC é muito rico Tem muita coisa Você é louco Vamos lá conhecer esse cara Vamos lá conhecer esse cara Junto nesse vídeo E aí conversando com o Marcelo Ele vai mudar o carro de posição agora Vai colocar o carro num outro posicionamento lá Pra gente poder bater um papo Ele me explicar algumas coisas Que nós iremos proceder agora Achei super legal Ele já me adiantou Mas eu quero gravar pra vocês isso daí Pra vocês verem Tá? Então Daqui a pouco a gente já volta E aí galera Tô voltando aqui já Fui rapidinho Resolver umas paradas Agora eu acho que o rapaz Deve ter chegado E eu vou lá com o Marcelo Outra coisa Lembrando aqui Bateria Tá precisando de bateria? Baruque baterias Beleza? Chega lá falando que você é do entusiasta Você vai ganhar 5% De desconto Beleza? Então Perde tempo não Tá precisando de bateria Baruque baterias Ele entrega na grande de São Paulo Pra você E fala que veio pelo entusiasta Você vai ganhar 5% De desconto Tá mole não Tá assistindo aqui Tá ganhando 5% De desconto É Tá certo Bora Coloca aqui não Um covalete aqui Eita O Carter já Vou colocar de baixo Galera Tamo aqui na escape total Marcelão aí Beleza? Tá vendo aqui Beleza? Tá vendo aqui Meu, agora que eu tô vendo Carter já sofreu Esse Carter aqui já sofreu um pouco Vamos aproveitar Vamos ver aquele remendo que o cara fez Olha aqui Vendo o remendo? O remendinho Ficou cheio de bola A gente vai fazer o tratamento Vai ficar da hora Parece que eu fiz O bate-pedra aqui Vai ter que fazer o tratamento Ainda aí As bombas dele Duas bombas Não sei nem por que ele já veio com esse coletor aí Vai fazer outro Vamos usar aí Você é louco Esse carro Muito zero Os rachos Falei pra vocês já Não tem problema Esse carro Olha aí Teve aquele podrinho Que nós arrumamos Mas fora isso É louco Galera Pega essa parada Onde que o Marcelo Me trouxe Nossa O bagulho é muito chique Você é louco Cara é enjoado Eu já tinha falado com ele No passado E a vida Trouxe de novo Nós estamos aonde? No gordo Presta atenção Zetec Motors Pega atenção Nos carros Olha isso Olha essa mecânica Ave Maria Caraca Olha isso Meu Deus do céu Se liga nessa parada aqui Nesse copalde Cara Biturbo Olha que cofre Meu Você é louco Você que montou Gordo Tudo? É Tudo do zero 40 mil quilômetros Originais Aquele carro lá Eu esqueci do nome dele Aquele golzinho verde Também era muito zero Aquele GL Que você montou Que agora ele está com GTI Bola Não é isso? É Que agora ele está buscando Opala Não sei Ele não para de carro Ele não para com o carro Olha ele aqui Simaria Que mecânica que é essa daqui Gordo? Do zero também Compalde também Compalde também E esse tem ar elétrico Com ar condicionado Lá atrás Lá atrás O que eu vi aqui atrás Hum Ar elétrico Quanto que custa Para colocar um ar elétrico Hoje? É Acho que já são 4, 5 pau 4, 5 pau? É Cavalaria de carro Não passou ainda Não passou ainda Mas tem uma ideia Você espera aí Pelo menos R$ 2700 R$ 2700 R$ 2700 Você é louco, cara Olha isso, mano Meu Muito louco, cara Se liga Copalde Biturbo 43.000 km Direção elétrica Ó Meu Você é louco FT 550 Olha isso Que capricho, mano Que capricho, cara Você está louco, mano Muito top Se liga nisso Outro cupalde, mano Que coisa linda, mano Olha isso, cara Que coisa linda Vocês vão descobrir O que eu estou fazendo aqui Logo mais Aqui é um 20 válvulas, gente? É um 20, né? Olha isso, mano Você está louco, mano É, mano Olha isso Que gol lindo, cara Que gol lindo Vocês vão descobrir Estou vim tirar uma dúvida Aqui com ele Ele me dá uma ideia Porque vocês estão vendo Que ele tem bastante carro Portões Ali nós estamos falando De carros de 700 800, 800 cavalos Isso aqui, ó Tá? O vídeo Logo mais a gente vai fazer Um vídeo gigante E, meu É de rua Então Vocês vão entender Um pouquinho Lá pra frente Meu, essas caras Essa cara É tudo zero Carro aqui, cara Tudo zero 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 Meu, que coisa linda Isso aqui deve ter um rolo fenomenal Olha essas rodas Bora do Corvette, mano Nossa senhora Olha isso Você é doido Muito bonito, mano Olha a pintura desse gol Olha esse gol, cara Olha isso Você é louco, mano Coisa de outro mundo, cara Eu, particularmente Nunca tinha visto Uns cofres assim Meu O cara é um monstro O cara é um monstro O cara é um monstro Braba, né Não gosta de dentro e vida, né Chá interna Nossa Nossa, meu Olha esses bancos recaros Cara, que diferente O tecido, mano Meu Deus do céu Olha Que cheiro, mano Caraca, bicho Meu Os caras é zero, bicho Os caras é muito zero Muito zero mesmo Caraca Caraca Se liga nessa cara Falei a disco Nas quatro rodas Olha o trampo Que foi feito, cara Olha isso Caraca Caraca Olha isso Pinho Pinho Você tá maluco, mano Você tá maluco, mano Olha isso Meu Só tem carro feio aqui Você é louco Olha o tamanho Você é louco, hein Que que é isso O cara é um monstro, mano Se liga no rompo Oito anos montado, meu Olha que capricho Quarenta e pouca Existe um KM Oito anos Nunca teve problema Com o controle Olha isso 700 cavalos 4 quilos de pressão 70 de torque Deixa eu ver aqui Legal, hein Você é louco O canal vai pra outro nível Se prepare Galera, é o seguinte Vocês viram a oficina do cara, né Eu fui lá no Marcelo Pra ver como é que tava o andamento Ele não tinha ainda mexido no carro E aí eu tinha conversado com ele Subiu cofre, pau, outras coisas E ele é amigo do Portuga Ele é amigo de todo mundo O Marcelo, ele é fera Um ótimo profissional E aí ele falou Ah, meu Vamos conhecer a oficina ali Eu tenho que ir lá levar uma peça Pro cara, vamos lá Aí eu fui com ele Meu, foi super legal Porque eu vi os motores biturbo De perto Isso é legal pra caramba E, meu É vários níveis de projetos Tem vários preparadores Isso é muito bom Isso que eu gosto desse mundo A gente vai indo Vai conhecendo um estilo Um outro estilo E consegui tirar várias ideias lá Né Os projetos que vocês viram ali do Da Zetec Meu É uma bala, cara É uma bala Ali a brincadeira Já é muito mais embaixo Tem muitas peças importadas Então, cara Isso leva dinheiro Tempo Tecido de carro da Alemanha Mano Muito tempo Ali o cara Agora ele demora muito tempo Também pra fazer um carro Porque é um carro por vez É só ele Então, meu É projeto pra mais de um ano Mas legal Depois eu vou voltar lá E vou gravar Os carros que tem lá E tudo mais Vamos ver se ele aparece Porque ele não gosta muito De aparecer E dar entrevista Mas nós vamos lá Com o jeitinho E aí ele vai Passar pra gente Tirei várias ideias Pro Gol Colorado Que irei fazer E o golzão Tá vindo aí Semana que vem Já sai vídeo De atualização Do Gol Colorado E tentarei mexer No Uno Turbo Que ele tá parado Mas iremos mexer Beleza? Então Turbo Like Comenta Compartilha E bora Pra outros conteúdos gigantes Play E aí E aí